Oi, 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 oi O lápis deu roubriar Com meu ritmo a dançar Com DJ chocolate me beber A noite é pra viver Sinto o groove no ar Todo mundo a vibrar É a hora de soltar Deixar o corpo levar Dançando até o sol roiar Ninguém vai querer parar No brilho dessa luz Vou dançar com você Corpos juntos no calor Energia em cada cor Com chocolate celebrar Essa festa no ar Ou na pista eu vou brilhar Com meu ritmo a dançar Com DJ chocolate me perder A noite é pra viver Corpos juntos no calor Energia em cada cor Com chocolate celebrar Essa festa no ar Corpos juntos no calor Energia em cada cor Com chocolate celebrar Essa festa no ar Ou na pista eu vou brilhar Com meu ritmo a dançar Com DJ chocolate me perder A noite é pra viver Sinto o groove no ar Todo mundo a vibrar É hora de soltar Deixar o corpo levar Dançando até o sol roiar Dançando até o sol raiar Ninguém vai querer parar No brilho dessa luz Vou dançar com você Corpos juntos no calor Energia em cada cor Com chocolate celebrar Essa festa no ar Corpos juntos no calor Corpos juntos no calor Energia em cada cor Com chocolate celebrar Essa festa no ar Corpos juntos no calor Energia em cada cor Com chocolate celebrar Essa festa no ar Corpos juntos no calor Corpos juntos no calor Corpos juntos no calor Energia em cada cor Com chocolate celebrar Essa festa no ar Corpos juntos no calor Energia em cada cor